Vida e morte do ator Guilherme Caran, Guilherme Pontes Caran nasceu no Rio de Janeiro, no dia 8 de outubro de 1957, foi um ator brasileiro filho do Almirante e Ministro da Marinha no governo João Figueiredo, Alfredo Caran e Lidiane Pontes Caran, a maior parte de seus trabalhos são cômicos, e já foi integrante do programa TV Pirata, um dos maiores sucessos do humor, exibido pela Rede Globo, seu trabalho de mais destaque na TV foi o mordomo Porfírio em Meu Bem, Meu Mal, no dia 29 de abril de 2005 ele sofreu um assalto dentro de um táxi, tendo a pochete roubada, Caran fisicamente nada sofreu, mas o motorista do táxi foi assassinado ao reagir aparentemente, desde a época do assalto Caran começou a manifestar sintomas da doença de Machado Joseph, uma síndrome degenerativa, também conhecida como ataxia espinocerebelar que compromete a coordenação motora e do controle sobre os músculos forçado a passar a usar uma cadeira de rodas para se locomover, desde então manteve-se. Afastado dos palcos e da televisão, segundo seu pai, Alfredo Caran, que deu declarações ao jornal Carioca Extra, ele herdou a doença da mãe, que morreu devido a essa mesma anomalia genética, os outros três irmãos do ator já apresentaram a doença e. Dois já morreram, infelizmente, o ator morreu no dia 7 de julho de 2016, no Hospital Naval Marcílio Dias em decorrência da síndrome de Machado Joseph, seu corpo foi sepultado no cemitério de São João Batista, deixando aqui o seu legado, essa foi. Mais uma história, a história do grande ator Guilherme Caran, obrigado por assistir até o final.